Sebrae Você Paisagens e monumentos conhecidos no nosso estado, estampados em peças simples, mas que são muito úteis. A cooperativa Mimo de Mulher, formada por 16 mulheres, fabrica artesanalmente utilitários femininos com tecido 100% algodão. Na base de umas 88 a 90 peças, fora os brindes, que é o porta pendrive, organizador de bolsa, lixeirinha para carro, sacolas eco-bags, porta absorvente. Tendo de vender todo o estoque, sempre. Os armários ficam vazios, enchem eles de novo, e o tubo fica vazio e enche de novo. O grupo foi formado em maio de 2010. Inicialmente, 50 mulheres trabalhavam no local. Todas realizaram cursos e capacitações e aprenderam essa nova profissão. A gente começou a fazer capacitação. Fazemos capacitação pelo Sebrae e juntou a bagagem de cada uma e formamos um grupo com um produto só. Muita satisfação, né? A gente vê o nosso produto vendido por Galinha, Fernando Noronha, que já está para São Paulo, Rio de Janeiro, para Curitiba, que também já foi para lá. Elas produzem por semana cerca de 200 itens, que podem aumentar dependendo das encomendas. São vendidas, a gente participa da feira, em Feira Craft, Mão de Minas, Feneato, Fena Hall, Bom Jesus. E também os clientes que conhecem a gente, assim, nas feiras, né? Entre contatos, faz pedido. Tem o pós-feira também, né? Que a gente não vende, aí depois os clientes ligam, encomendam 100 peças, 200 peças. E assim vai. É, assim vai. Música Música